Meu nome é Thiago Gomes dos Santos, tenho 35 anos e sou sócio avante bronze. É um plano que cabe no bolso e eu também consigo ter flexibilidade de escolher os jogos que eu consigo ir. Bom pessoal, agora vamos para o jogo, vamos lá para o Allianz, vamos gritar gol e se Deus quiser, vai vir mais uma vitória do Verdão aí. A vantagem de ser sócio avante é a garantia de conseguir os jogos do Palmeiras com facilidade, sem filas, receber a revista com novidades do clube e também fazer parte do clube de vantagens avante e resgatando prêmios lá. Fala galera, agora eu já entrei aqui no Allianz e agora é só esperar dar o horário do jogo, hein? Valeu! Saber que o dinheiro vai 100% para o futebol é muito importante porque o time acaba sendo sempre competitivo, acaba chegando em grandes decisões, o estádio começa a ficar cada vez mais cheio e acaba incentivando o torcedor a assinar o sócio avante. Eu recomendo o plano bronze porque é um plano muito acessível, você consegue ter flexibilidade em escolher os jogos, que faz sentido você ir independente do que você está. A experiência do jogo de hoje foi sensacional, fazer parte do plano avante e ainda conseguir participar dos benefícios do avante com a TV Palmeiras, assistindo o jogo do Verdão é sensacional! Música 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 Música